se tem uma moeda que eu confesso para você gente que quando eu comecei a colecionar lá uns anos atrás eu nem sabia que existia eram as moedas de alumínio gente o Brasil já produziu moedas de alumínio há muito tempo atrás e essas moedas hoje hoje estão ganhando uma valorização muito grande no comércio tumismático principalmente se tiverem dois fatores muito importantes tiragem e estado de conservação Bora falar hoje sobre essa belezinha aqui ó famosa 20 centavos de 1959 para dar um cruzeiro primeira edição República velha do Brasil período aí de guerras né gente período aí econômico bem complicado onde o metal geralmente era enviado para reforçar tropas né reforçar exércitos e aí os países tiveram que se virar fazendo moedas aí com esse tipo de material bem frágil gente bem delicado mas muito 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 colecionável hoje em dia belezinha essa belezinha aqui gente de 20 centavos de 1959 de alumínio né possui cerca de 19 milímetros de tamanho e tem um um bordinho aí liso traz aqui no seu avesso o o brasão né gente o brasão republicano e das armas da república né gente essa minha que ela tá meio um mbc bc pra mbc né gente porém é bem complicado achar essas moedas aqui de alumínio estados de conservação acima de soberbo se você meu amigo tem muitas dessas moedas moedas aqui de alumínio levinhas eu peço que você faça duas coisas duas coisinhas separem as mais bonitas as que tem todos os detalhes intactos né as que tem todos os detalhes visíveis beleza que não tem mancha não tem batida não tem riscos né e a segunda coisa vai lá para a nossa playlist república moedas da república do brasil que você vai ver todos os vídeos de moedas de alumínio aqui no youtube eu acho que o meu canal é um dos poucos canais que traz gente vídeos de moedas de alumínio beleza então essas mulheres aqui estão sendo muito valorizadas no comércio numismático principalmente se tiver em estado de conservação bacana beleza muita gente tá comprando para completar coleção então viu gente existem datas raríssimas dessas moras aqui beleza 20 centavos 1959 já falei do anverso bora falar que agora do reverso que traz aqui esse valor lindo né gente 20 centavos e aqui abaixo uma coisa que é importante qualquer tipo de moeda que a data a gente fique sempre atentos 1959 tá vendo aqui gente ainda bem gente que a data deu para ficar visível né galera foi para coleção na coleção tá na coleção até a gente achar aí um andar uma em estado de conservação melhor beleza uma da bem bonitinha fabricado aí na casa da moeda do rio de janeiro show de bola pabllo cara eu tenho essa moeda aí tá melhor do que a sua tá mais bonita quanto é que eu consigo vender quanto é eu pago eu não tenho e quero comprar para ir para minha coleção quanto é que eu devo pagar nesse tipo de moeda aqui gente bora lá para o livro bens ver os valores que estão dizendo lá né gente eu também vou dar sempre a minha opinião de mercado do que eu vejo aí em leilões no facebook no whatsapp no instagram por aí afora bora lá galera e pronto meus amigos já estamos aqui no nosso livro bens oitava edição gente seguinte vinte centavos mil novecentos e cinquenta e nove vídeo inédito viu gente nunca tinha feito vídeo dessa moeda aqui no youtube belezinha olha só galerinha essa aqui ó tiragem quatro milhões oitocentas mil moedas gente de fato é muita moeda galera é muita moeda quatro milhões quase cinco milhões de moedas é muita moeda porém contudo todavia essa moeda gente ela tem um metal bem frágil né gente eu acredito que existam poucas unidades pouquíssimas unidades dessas moedas existente hoje a gente tá falando aqui de uma moeda né gente não ser sessenta dois mil e vinte e dois que já tem aí na gente seus sessenta anos né gente uma moedinha em vovózinho já né galera então uma moeda antiga gente bem antiga e aí galera muita gente tem essa moeda aqui nesse estado aqui ó mas se você tiver melhor do que isso aqui mbc gente valorzinho simbólico né aqui tá custando oito reais deixa eu tentar pegar foco aqui ó aqui tá custando oito reais gente mbc soberba vinte reais eu acho que esse valor tá baixo e gente é bem difícil galera é bem difícil encontrar essa moeda aqui soberba mesmo com essa alta tiragem viu gente é bem difícil e flor de cunho meus amigos sessenta reais se você coleciona por tipo compensa você ter apenas uma tem apenas uma flor de cunho compensa muito eu tenho flor de cunho mas eu acho que é nessa data aqui de cinquenta e sete que é mais comum mas eu tenho flor de cunho beleza beleza e certificada né gente na escala shell do ims é eu já vi essa série completa certificado aqui tá custando cerca de duzentos reais muita gente até hoje galera muitos colecionadores grandes numismáticos né pessoas que têm lojas grandes de numismáticos ainda hoje guardam aí tubinhos de papel dessas moedas aqui de alumínio e aí vender avulso né vender em estado flor de cunho por cerca de cinquenta setenta reais em lojas físicas viu gente de numismáticos e pessoas que vendem também pela internet geralmente esse valor cinquenta a setenta reais soberba aí vinte trinta até quarenta reais você encontra essa belezinha aqui de vinte centavos de mil novecentos e cinquenta e nove e aí gostaram dos valores são valores bacanas gente são valores bacanas aí para uma moeda que teve uma alta tiragem a gente deve sempre considerar isso belezinha o ruim é quando tem baixa tiragem o valor é baixo mas aí a questão da lei da oferta e da procura belezinha galera comentem aqui qualquer dúvida que vocês tiverem beleza deixa o like aqui para reforçar nosso canal Instagram galera tá perguntando pelo Instagram gente estamos providenciando o nosso Instagram no canal com shorts aí de no máximo em dez a vinte segundos beleza para você aí que não tem tempo de assistir vídeos no YouTube corre lá para o Instagram nosso novo Instagram do canal numismáticos em foco galerinha grande abraço aí fiquem com Deus valeu fui